O tempo é alguma coisa que nós não conseguimos manipular. Essa riqueza, isso que vocês estão vendo aqui, isso não tem dinheiro que pague. Então você faça o que você precisa fazer hoje, porque o tempo não para e não volta atrás. Só, simplesmente, só felicidade. Eu sem o seu telefone não sou nada. Deslagôs, se você ver o antes fibra e o pós fibra, melhorou 300%. Era um negocinho desse tamanho, assim, né? Não tinha emprego, não tinha nada. Ou você trabalhava em fazenda, carvoaria, ou então ficava buscando empreguinhos ali nas lojas, que eram pequenas. A fibra, ela avançou o Deslagôs. Então a cidade cresceu, aumentou as escolas, os cursos, a faculdade, as estradas melhoraram demais. A gente é uma cidade de 60, 70 mil habitantes e, do nada, ela quase dobrou. Foi para 100, 110 mil. A nossa proposta não é só produzir e exportar para os quatro cantos do mundo. A nossa proposta é desenvolver a região e a sociedade que convive nessa mesma região. Olha, a parceria que nós temos com o CIT é fundamental para que a gente continue desenvolvendo o país, trazendo progresso. Eu acho que o CIT e a fibra têm muita coisa em comum. Pensar em projetos transformadores, projetos que agreguem valor para a sociedade. E a gente espera que o CIT continue conosco, para que a gente possa, quem sabe, criar uma nova linha aqui, expandir ainda mais, não só aqui em Três Lagôs, mas no Brasil como um todo. E hoje, para mim, isso aqui, por exemplo, é o que eu gosto de fazer. Felicidade é por aí, porque eu faço o que eu quero, vivo o que eu quero. Três Lagôs, hoje, eu acho que todos que moram aqui se apaixonam. Eu falo que quem bebe água daqui volta. Vocês vão grotar. Eu falo que eu quero, vivo o que eu quero, vivo o que eu quero.